Cheguei ao meio da vida, desta longa caminhada, Estou cansado, não vencido, se respiro tenho vida, Não posso ficar parado. Cheguei ao meio da vida, desta longa caminhada, Trago um recado, um poema, para se ouvir entre nós. Vindo do meu coração, é dado por minha mão, cantado por minha voz. Trago um recado, um poema, para se ouvir entre nós. Peço mais amor e paz, Parabéns da humanidade, Mais carinho, mais calor, mais ternura, mais amor, mais luta pela verdade. Peço mais amor e paz, Parabéns da humanidade, Cheguei ao meio da vida, desta longa caminhada, Estou cansado, não vencido, se respiro tenho vida, Não posso ficar parado. Cheguei ao meio da vida, desta longa caminhada, Minha dança, Minha dança, Peço mais or ar, Fez o ninho roxinal A tocar na água baixa Guardado da luz do sol A caneira da maraxa Guardado da luz do sol A caneira da maraxa Não tem que pôr sua mesa Nem de calar a verdade Não tem que pôr sua mesa Nem de calar a verdade É senhor da natureza E dono da liberdade É senhor da natureza E dono da liberdade É livre de olhar as águas De se afogar na corrente É livre de olhar as águas De se afogar na corrente É livre de contar manguas É livre de estar contente Ninguém te corta o caminho Nem te impede de voar Ninguém te corta o caminho Nem te impede de voar Ninguém te nega carinho Ninguém te obriga a calar Ninguém te nega carinho Ninguém te obriga a calar Ninguém te corta o caminho 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 Quis fazer surpresa, não soubeste E segui nesse dia os passos teus Porém, quando chegaste à capela Entraste no portal que havia em frente Segui-te pela escada e ouvi nela O som de porta aberta, de repente Segui-te pela escada e ouvi nela O som de porta aberta, de repente Subi, fechou-se a porta que se abriga Encostei meu ouvido à fechadura E percebi que tu eras mentira E o meu amor por ti era loucura E percebi que tu eras mentira E o meu amor por ti era loucura Palavras de carinho e de prazer De ti, da tua voz se desprendeu Tu tinhas ido ali para vender O corpo que eu pensava que era meu O corpo que eu pensava que era meu Desci a escadaria Quem rasteja Quem rasteja Com lágrimas de dor nos olhos meus Afinal, quem foi a tal igreja Fui eu, apenas eu, falar com Deus Afinal, quem foi a tal igreja Foi eu, apenas eu, falar com Deus Afinal, quem foi a tal igreja A noite negra deu-lhe o teu saco Vestir de negro deu-me por condão Mas fado negro, negro fado não Porque o meu luto é sinal de amor Eu visto negro porque tenho fé Eu visto negro porque espero em Cristo Ai negro, negro, por amor te visto Mas o meu fado negro não, não é Ninguém me diga que não há beleza Só não há tristeza quando o negro impera Porque a andorinha que Deus fez tão negra Sempre que ela chega, traz a primavera Porque a andorinha negra, 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 negra A noite negra deu-lhe o teu saco Vestir de negro deu-me por condão Mas fado negro, negro fado não Porque o meu luto é sinal de amor Eu visto negro porque tenho fé Eu visto negro porque espero em Cristo Ai negro, negro, por amor te visto Mas o meu fado negro não, não é Ninguém me diga que não há beleza Só não há tristeza quando o negro impera Porque a andorinha que Deus fez tão negra Sempre que ela chega, traz a primavera Porque a andorinha negra, 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 negra Traz a primavera Porque a andorinha que Deus fez tão negra Sempre que ela chega, traz a primavera Porque a andorinha negra, 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 negra Sempre que ela chega, traz a primavera Coração, vamos contar As nossas recordações Vamos aqui desfiar Um rosário de paixões Que vivemos para a paz Lembraste do primeiro amor Vá lá, não digas que não Foi de todos o pior Mas foi teu Deus e Senhor Lembraste do meu coração Depois mais amores vieram Morar na tua afeição E tu não sabias quem eram E não te compreenderam Sofreste meu coração Desde então Ao amor cego Tu dizes sempre que não Tiveste razão, não nego Findou o teu desejo cego Fizeste bem, coração E agora com desventura Dizemos e com razão Que embora seja loucura O amor anda à procura De quem não tem coração Que embora seja loucura O amor anda à procura De quem não tem coração Quem vai ao fado meu amor Quem vai ao fado Leva no peito logo De estranho a ladejar Quem vai ao fado meu amor Quem vai ao fado Sente que a alma ganha Se quer voar Sempre que em tristeza Nostalgia cai em mim Ui-se de tão longe Estranha voz por mim chamar É um canto doce Se uma violça ou coisa assim Logo a minha alma Faz-se voz e quer cantar Bálsamo bendito É esta terra que os Deus dar Mais vale cantar do que chorar Quem vai ao fado meu amor Quem vai ao fado Leva no peito algo de estranho A ladejar Quem vai ao fado meu amor Quem vai ao fado Sente que a alma ganha Asas quer voar Sempre que radioso O coração se agita em mim Num impulso alegre A felicidade vem morar Abandona voos De moraria Porque assim Sei que o coração Quer a guitarra A forma dar Bálsamo bendito É esta terra que os Deus dar Mais vale cantar do que chorar Quem vai ao fado meu amor Quem vai ao fado Leva no peito algo de estranho A ladejar Quem vai ao fado meu amor Quem vai ao fado Sente que a alma ganha Asas quer voar Quem vai ao fado meu amor Quem vai ao fado Leva no peito algo de estranho Leva no peito algo de estranho A ladejar Quem vai ao fado meu amor Quem vai ao fado Sente que a alma ganha Asas quer voar Asas quer voar Asas quer voar Minha voz, embora triste Cumprou um destino de amor Minha voz, embora triste Cumprou um destino de amor O direito que lhe assiste Em gritar a cobre e a dor O direito que lhe assiste Em gritar a própria dor Nenhuma prisão que tive Me tornou um prisioneiro Me tornou um prisioneiro Mesmo preso era mais livre Que a alma do carcereiro Não se pode abrir o peito E matar o sentimento Não há força com direito De calar o pensamento Não há força com direito De calar o pensamento Não há fardo sem verdade Nem verdade arrependida Não há fardo sem verdade Nem verdade arrependida Nem cantador sem vaidade De cantar a própria vida Nem cantador sem vaidade De cantar a própria vida 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 Perguntei-lhe de onde era E ele me disse Sou do monte Senhor, o seu criado Ai, do rapaz De camisola verde Nem grama deixa o vento Põe na maruja ao lado Nem grama deixa o vento Põe na maruja ao lado Nem grama deixa o vento Põe na maruja ao lado Porque me assaltam Todos os pensamentos Neg grama deixa o vento Põe na maruja ao lado Põe na maruja ao lado Nem grama deixa o vento Ai, do rapaz Da camisola verde Nem grama deixa o vento Põe na maruja ao lado Nem grama deixa o vento Põe na maruja ao lado Nem grama deixa o vento Põe na maruja ao lado Nem grama deixa o vento Nem grama deixa o vento Põe na maruja ao lado Nem grama deixa o vento Põe na maruja ao lado Põe na maruja ao lado Eu nunca tinha visto uma mulher tão bela E por não entender caprichos do destino Sentia perto o céu se falava com ela E prendi meu olhar ao seu olhar divino Sentia perto o céu se falava com ela E prendi meu olhar ao seu olhar divino Nas nossas relações só havia amizade Depois a pouco e pouco um grande amor nasceu Mas quando percebi a sua falsidade Risquei-a do meu peito e para mim morreu Mas quando percebi a sua falsidade Risquei-a do meu peito e para mim morreu Houve a separação Na hora de abalar Do que é seu nada quis Pois foi melhor assim De tudo o que era meu Só lhe deixei ficar Uma velha guitarra E um Cristo de marfim De tudo o que era meu Só lhe deixei ficar Uma velha guitarra E um Cristo de marfim Talvez ela me julgue Um mal intencionado Dei-lhe pouco bem sei Mas filo por pensado É que ela sabe rezar E também canta ao fado E a hora da saudade Um dia há de chegar É que ela sabe rezar E também canta ao fado E a hora da saudade Um dia há de chegar Quantas vezes Fiz um rio de ilusão Quantas vezes Fui um rosto Sem paixão Um dia De madrugada Saído nada Fui solidão Quanta espera Foi sofrida Em pensamento Primavera Que é trazida Pelo vento Um dia Serei bonança Serei lembrança Do sofrimento Não me canta Não me cantes Esse fado Que está gravado Em ti Não me lembres O pecado Que mora ao lado Aqui Trás daí Essa guitarra Nessa guitarra Eu aprendi Dá-me o encanto Que hoje ganho Para ti Quantas vezes Me vi longe Da partida Quantas vezes Foi a história Foi a história Conhecida Um dia De madrugada Que aí na estrada Cheguei Cheguei A vida Não me cantes Esse fado Que está gravado Em ti Não me lembres Não me lembres O pecado Que mora ao lado Aqui Trás daí Essa guitarra Nessa guitarra Eu aprendi Dá-me o encanto Que hoje canto Para ti Para ti Que hoje canto Igreja da minha terra, eu te salvo Recordas a infância, vivi Quando olho para ti, vivo Nunca mais me esquecerei de ti Quando olho para ti, vivo Nunca mais me esquecerei de ti As torres que tu tens rasgam os céus Ao longe ouço teus sinos tocar Correndo com tantos colegas meus No teu adro passei horas a brincar Correndo com tantos colegas meus No teu adro passei horas a brincar Quantas vezes com teu donque eu acordei Ao som do mesmo tronco adormeci Do teu relógio tantas pancadas contei Nas horas boas e más que já vivi Do teu relógio tantas pancadas contei Nas horas boas e más que já vivi Toca, toca os teus sinos sem parar Um dia vais badalar só para mim Pena que já não me sinta o teu tocar Deixarei de te ouvir Será meu fim Pena que já não sinta o teu tocar Deixarei de te ouvir Será meu fim Que já esteve em Portugal Ficou preso ao seu encanto E por certo natural Lhe haja agradado tanto Sentir a saudade infinda Ao recordar a canção Que uma portuguesa linda Lhe cantou com emoção A portuguesa amargo A de verdade sente Deixa-me a vibrar Com seu amor ardente Linda como as flores Dos olhos sonhadores Vai despertando amores Ao fritar Mouraria Mouraria, Mouraria Mouraria, Mouraria De tradições tão airosas És berço de melodia De mil cânticas famosas O som de uma guitarrada Faz-nos sonhar acordados E deixa a alma elevada Ao ouvir um fado os trinados A portuguesa amargo A de verdade sente Deixa-me a vibrar Com seu amor ardente Linda como as flores Dos olhos sonhadores Vai despertando amores Ao fritar A portuguesa amargo A liberdade sente Deixa-me a vibrar Com seu amor ardente Linda como as flores Dos olhos sonhadores Vai despertando amores Ao fritar Subtitulado por J 판士ol